Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu aprontei depois das festas. E aproveitando, eu espero que vocês tenham tido boas festas, que tenha ocorrido tudo bem, que vocês tenham se cuidado. E eu quero mostrar pra vocês o que eu inventei. Vocês estão me vendo assim, arrumadinha? Porque todos os vídeos que vocês me veem, vocês me veem bagunçada, toda mulambenta. Então, eu falei, vou dar uma garibadinha aqui na carcaça, só pra aparecer assim rapidinho. Mas eu vou mostrar pra vocês que não foi assim, não. Tá? Então... Oi, gente! Tô eu aqui de novo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a arte que eu vou aprontar. Inventei de pintar o corrimão, o corrimão não, a escada caracol, que é o osso. Vou sofrer, pelo que eu tô vendo aqui. Mas eu acredito que vai ficar bom. Dá uma olhada. Será que vai dar trabalho? Tudo isso aqui? Vai ser essa cor. Preto fosco. Vamos ver, né? No que vai dar. É, gente. Acho que vai dar trabalho, hein? Não é por nada, não. Dá uma olhada no excesso de tinta que tinha. Tá vendo? Já tirei o excesso do arco, de algumas outras partes que tinha muita tinta. Muita mesmo. Tá vendo? Vai ser complicado. Bora, bora, bora. Ver o que vai dar. Música Música Bom gente, o resultado foi esse aí que vocês estão vendo Pra mim, tá satisfatório, entendeu? Gostei, gostei da cor Eu achei que ficou bem bacana A cor não tava favorecendo muito Ficou assim A mochila da Thaís tá ali, ó, que ela chegou do serviço quase agora E é isso aí, a leleca da amiga tá lá do outro lado, a verdinha lá, tá vendo? Ó, o brinquedinho dela E de lambuja, eu ainda pintei o portãozinho E corrimão, que vai pro meu quarto Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse Procure o que fazer, não fica dando sopa pro diabo não, pra ele entrar na sua mente e te dominar Vai procurar o que fazer? E já procurando o que fazer? Se inscreve aí no canal Ativa o sininho da notificação Curte, comenta e compartilha esse vídeo Tá? Continue se cuidando Porque essa pandemia é coisa séria Não é brincadeira O número de mortes subiu de novo E vai procurar o que fazer Vai se distrair Entra na internet Vai procurar alguma coisa lá Tem milhões de coisas que você pode fazer pra você se distrair Tá? Mente vazia Oficina do diabo Então procure o que fazer Que vocês ganham mais Beijo E até o próximo Mãe Eu voltei aqui só pra falar pra senhora Que eu amo a senhora Demais E fique em paz Com fé em Deus Tudo isso vai passar Tá? E eu vou voltar aí na casa da senhora Todo dia Pra gente fazer uma comidinha Pra gente almoçar junto Tá? Eu amo a senhora Te amo, mãe A senhora é um dos maiores amores da minha vida